Olá, Maternal 2! Vamos para a nossa rodinha? Quem está animado aí para dar olá para os amigos? Olá para a tia? Olá para quem está em casa com vocês? Olá, amiguinho, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos? Olá, amiguinho, como vai? Legal! E quem lembra a música da Borboletinha? Como que é a música da Borboletinha? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletão está no fogão fazendo macarrão para o seu irmão. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem! Vocês sabem qual é o bichinho que gosta de... Subir pela parede? Quem gosta de subir pela parede? É a dona aranha! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente A dona aranha gosta de subir pela parede Sabiam? É verdade! Que tal se a gente fizesse hoje na nossa brincadeira, na nossa atividade Uma brincadeira usando a parede Quem quer fazer uma arte na parede? Uma pintura bem bonita Vamos? Mas olha só, vamos fazer um combinado aqui A parede que a gente vai usar Na nossa escola a gente tem o ladrilharte Que é uma parede assim, ó Que tem revestimento, que pode lavar Que não mancha Não é verdade? Na casinha de vocês também tem uma parede assim A parede do banheiro A parede da área de serviço A parede da cozinha da mamãe Vamos fazer uma arte nesse espaço? Porque depois que terminar de fazer a arte Pode ajudar a mamãe a limpar Combinado? Então vamos lá Para a nossa arte de pintura na parede No ladrilho A gente vai usar, ó Quem sabe o que é isso aqui? É uma esponja Isso, a esponja A esponja Que mamãe usa para lavar a louça na cozinha É uma esponja A gente vai usar a esponja E vamos usar também Tinta No material de vocês No kit de material de vocês Tem tinta, lembra? Isso, tem tinta lá Vamos fazer uma arte Bem bonita aqui na parede Pintando com a esponja A tia Claudinha quer ver Esses artistas do Maternal 2 Mostrando a sua arte Isso Quero ver Tira a foto Manda para a tia Cláudia Tá bom? Depois que terminar de pintar De desenhar De pintar De fazer arte na parede Ajuda a mamãe a limpar Tá? Combinado? Aqui na escola Depois que a gente pinta A gente, ó Tem que limpar Não tem que limpar? Isso Em casa também Vamos ajudar a mamãe Combinado? Então a tia Claudinha Quer ver essa arte Em Maternal 2 Meus amores Beijos Tia Claudinha Amo vocês E a gente se vê Na nossa próxima aula Tchau 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 Tchau.